Com o pastor Israel Dourado Guerra, que é uma figura muito conhecida e que todo mundo sabe, sempre fez política em Arco Verde de uma forma muito coerente. Então, com ele eu aprendi muito na política. Principalmente, o principal da política é que as pessoas tenham conhecimento dos seus direitos e que exerçam a sua cidadania. O CDDH, a Cidade de Direitos Humanos, foi criado em 1990 pelo então deputado Israel Guerra e coordenamos o CDDH, que fez um grande trabalho a Arco Verde na defesa dos direitos das pessoas e, principalmente, da necessidade que tem a sociedade de conhecer aquilo que lhes é de direito. E também, no governo de Julião, fui com dois anos secretária de ação social. Naquela época, já trabalhávamos nesse sentido. Trabalhávamos com crianças drogadas, trabalhávamos com mães, procurávamos fazer uma política voltada para o social. Havia uma dificuldade nessa época em relação à política.